No ar, o programa Bom Dia Ministro. Elas não denunciam por medo, por vergonha de denunciar o homem que elas escolheram para conviver com elas, como o agressor delas ou o violentador, elas não denunciam também por falta de credibilidade nas políticas públicas, mas aí é que houve a mudança. A partir da Lei Maria da Penha, os dados que nós temos do 180, Ligue 180, Central de Atendimento, na existência do 180, nós temos quase 4 milhões de registros de denúncias. E com a possibilidade da denúncia anônima sobre violência contra as mulheres ser aceita como instrumento legal para apuração desse crime, as denúncias aumentaram muito. Então, se as mulheres têm medo de denunciar, e eu digo para elas, podem denunciar a denúncia, quando vocês denunciam para o 180, não significa que a sua identidade será explicitada ou será informada. Minha mulher, após a denúncia, você será encaminhada, se você quiser, mulher, que a sua denúncia seja encaminhada de forma, em sigilo, ela poderá ser. O seu nome não precisa ser informado na denúncia. Minhas queridas mulheres, vocês são as protagonistas primeiras desse Brasil que cresce, que desenvolve, que protege todas as mulheres, garantindo os seus direitos. e tenham esperança, desculpa, tenham esperança e acreditem nas políticas públicas do nosso governo, que o mês de março seja um mês de realizações e que inicia e que abra portas para uma grande avenida de sucesso na vida de cada uma de vocês. Minha mulher, após a denúncia, desculpa, tenham esperança, desculpa, tenham esperança e acreditem na vida de cada uma de vocês.